No minuto quântico de hoje, eu convido você a elevar sua vibração. Veja, quando é que nós podemos identificar que a nossa vibração está baixa? É quando a gente se sente vítima, é quando a gente está naquela postura de mimimi, de em em em, ou seja, naquela postura de pequenez. Então não dê brecha para que esses sabotadores internos, para que memórias passadas diminuam a tua estima. Então vigie os seus pensamentos. E sempre que esse tipo de pensamento vier, onde você se coloca numa situação que não é capaz, veja se na verdade você está com medo de fazer alguma coisa. Porque às vezes as pessoas estão dizendo, eu não posso, não sou capaz, mas na verdade elas têm medo. E aí é um momento de você observar de que é que você tem medo. O que é que está tirando a sua força interior? O que é que está tirando a sua energia interior? O que é que está impedindo que você se movimente em direção aos seus sonhos? Então fique muito atento a essas energias, né? Ou seja, a esses processos de auto-sabotagem, porque são esses processos que puxam a nossa imunidade para baixo. E esse é o momento de você elevar a sua imunidade. Então vigie os seus pensamentos, fique muito atento às notícias negativas que você pode estar se imantando com elas. Ou seja, tenha cuidado com as informações que vêm de fora, com as pessoas que possam estar trazendo negatividade nesse momento de dificuldade, nesse momento que você precisa se proteger, mas sobretudo se proteja de você. Observe se você mesmo não é o seu inimigo maior nesse momento. Porque às vezes, por estarmos tão viciados em negatividades, em sofrimento, em infelicidade, nós ficamos, acordamos e dormimos ali pensando naquilo que não nos interessa, naquilo que tira a nossa força e o nosso poder pessoal. Então o recado de hoje é, vigie, ore e vigie, como dizia Jesus, orai e vigiai. E fique atento se o mundo de fora não está tirando a tua força, a tua esperança, mas sobretudo fique atento a você mesmo. Porque às vezes você pode estar sendo aquele que puxa o seu próprio tapete. Esse momento é o momento de você se elevar, se fortalecer. Confie na sua força, ela está aí dentro. O requisito é agora.